Legal. E nessa criação de conteúdos, vocês definem ali, por exemplo, é muito com o que vocês querem ou que o público, que vocês imaginam que o público vai gostar? Eu gosto de trabalhar com o que eu imagino que o público vai gostar. Legal. Lógico que eu leio, né, todas as sugestões que os assinantes mandam e tal. Mas eu gosto mais de trabalhar com o que eu imagino. Funcionou bem, assim, desde o começo e eu sigo nessa linha. Lógico que a gente faz algumas coisas, né, a pedido dos assinantes. Mas eu trabalho mais nessa subjetividade, assim, de imaginar como a cabecinha deles tá. Já teve algum pedido muito mirabolante, assim, que vocês pensaram, será que isso dá certo? Tem um limite, assim, aí não rola. É, assim, eu faço... A gente tem duas contas separadas. A gente não tem uma conta conjunta, né? E eu faço bastante conteúdo solo. Ela também faz bastante conteúdo solo. Algumas coisas eu faço, mas sim, o pedido esdrúxulo, ele acontece, né? Ele existe. Mas não chega a me afetar, assim, não. É só algo que eu não faço e tá tudo bem. Respeito quem faz, mas pra mim não rola. Qual que você lembra que foi, assim, o mais... Nossa, não. Ah, guria, tipo... Fazendo o número dois. Ah, é um clássico. É, é um clássico. Eu já soube de uma colega que vendeu o próprio Cocô. Vou falar mesmo com as palavras, né? Pronto. E mandou pelo correio. E ele mandou depois um vídeo comendo e falou... Que delícia o teu chocolatinho. Desculpa se alguém tava assistindo quando comia, lamento. Mas é, você vê que... Inclusive, já pediu pra mim também esse tipo de vídeo, assim. Sim. É curioso, né? Não me sinto à vontade. Confesso que não me sinto muito à vontade. Mas... Uma coisa que eu faço que tem uma boa aceitação é vender meia. Ah, isso já me pediu também. Nossa, meia eu não imaginava. Pedida? Quanto mais chulé, melhor, gata. Caramba. Sim. Um clássico também. E eu não vendo muitas porque eu preparo as meias, né? Eu não compro uma meia e mando pro cara. Eu uso ela na academia, no mínimo três dias. Nossa, que gasta mesmo. E como é que faz? Manda num ziploc? Ah, manda num ziploc. Eu enrolo num plástico bolha, papel paraná e dá ali. E o tênis não pedir pra comprar também, não? Assim, pediram, mas foi mais aquele papo de curioso, sabe? Do que efetivo. E da sua namorada, ela vende a calcinha também? Porque tem muita gente que vende, né? Sim, sim. Mas a proporção de meias minhas pra calcinha dela... É mesmo? Não. Que diferente. Vendo bastante meia. Um novo nicho de mercado. Daqui a pouco você vai se o ganhou do propaganda de uma marca de meia. Fazer o bolo idoso. Fazer meia, viu? É uma oportunidade, porque eu não quero se exportar. Mas, cara, tudo é uma questão da vida de oportunidade. Na verdade, não é nem oportunidade. É você criar oportunidade, né? É você ter um espaço ali. Pegar ela no rosto. Sensacional. Sensacional. Tchau, tchau. Amém.